Eu vim, eu tinha um beijo, né? E chamo é pra passear A gente troca os bichos no shopping Pra nós a gente lanchar Onde os bichos estão O hotel de jantar A gente tava com os que eu sei Mas eu não y eu tinha um beijo E chamo super! R northwestern O hotel de jantar O hotel de jantar O hotel de informações Eu confioes com os que eu confioes Que o hotel de jantar Bons! O hotel dejanto O hotel de jantar Amém. 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 Eita bem, gente! Vai, eu não falo, gente! E come batapá! Você pode ser gótico Sem pôr ter um isquimédio Tem que ter uma bebe Tentando camislar Mas alguém vai ajudar Arrugue seu bigode Só um pólmino também pode Não tem que me disfarçar Basta uma básica A vida é inclina e ginástica Moleca se pega épica O Robocop Day O Robocop Day O Robocop Day Coração do Goat! Vem! 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 Vem!